O Gato Preto Vem comigo, vem comigo piedade Vai brilhar a mais querida Nessa avenida sou felicidade Se eu tivesse sete vidas eu seria Eternamente piedade Vai brilhar a mais querida Nessa avenida sou felicidade Se eu tivesse sete vidas eu seria Eternamente piedade Viajo pela história cantando sua trajetória Revelar No Egito onde tudo começou E o Gato se tornou guardião desse lugar Perdeu-se um tempo para nova atividade Simbolismo de fecundidade Fascinando as civilizações Misterioso a enfrentar as gerações Vi que estregos, persas e romanos Se fez amuleto Ao cruzar oceanos Na Idade Média Foi perseguido Por queira Cesa para a Santa Inquisição É sorte ou azar Mistério e magia O mal se espalhou É bruxaria Na Idade Média Foi perseguido Por queira Cesa para a Santa Inquisição É sorte ou azar Mistério e magia O mal se espalhou É bruxaria Nas telas Nas telas Personagens imortais Conquistando o mundo inteiro Através de musicais Nos palcos, escrituras ou canções Trago nas recordações Os artistas geniais O gato preto cruzou A estrada do morro Fez a sua morada Ele lançou Ele lançou O gato que seduz Essa avenida Que traz a sorte A sua vida Gatuno manda a chuva Do seu coração Que faz da passarela O palco principal Canto pra você E ao Vai brilhar A mais querida Essa avenida Sou felicidade Se eu tivesse sete vidas Eu seria Eternamente Vida Vai brilhar A mais querida Nessa avenida Sou felicidade Se eu tivesse sete vidas Eu seria Eternamente Vida Eu viajo Viajo pela história Cantando sua trajetória Vida 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 Na idade média Foi perseguido Por queira Acesa Para a santa inquisição É sorte ou azar Mistério e magia O mal se espalhou É bruxaria Na idade média Foi perseguido Por queira Acesa Para a santa inquisição É sorte ou azar Mistério e magia O mal se espalhou É bruxaria E nas telas E nas telas Personagens imortais Conquistando o mundo inteiro Através de musicais O palco tem duas São canções Trago nas recordações Os artistas Geniais O gato preto Cruzou A estrada Do morro Fez a sua morada Menino eu sou O gato que seduz Essa avenida Que traz a sorte A sua vida Gatudo manda chuva Do seu coração Que faz da passarela Que faz da passarela O palco principal Canto pra você Vinha Vamos lá Vai brilhar A mais querida Essa avenida Sou felicidade Se eu tivesse sete vidas Eu seria Seria Eternamente Vida Vai brilhar Vai brilhar A mais querida Essa avenida Sou felicidade Se eu tivesse sete vidas Eu seria Eternamente Vida Vida Vai brilhar A mais querida A mais querida Essa avenida Sou felicidade Se eu tivesse sete vidas Eu seria Eternamente Vida Aí sim Meus pretinhos Vida 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 Vida